Você falou isso aí de coreografia, tudo e tal, aí me veio uma cena que aconteceu, que virou... Aí botaram até culpa no samba por causa do Covid. Sim. Que foi aquela cena que interpretaram Jesus Cristo, o diabo, cena arrastada, você lembra disso aí? Ah, sim, sim, sim. Ah, que depois... Pela Gaviões? É, acho que foi a Gaviões. Pela Gaviões. Ah, e depois colocaram essa cena, você viu isso aí? Sim, sim, não me recordo. Então, só sei que era uma coreografia que tinha Jesus lutando com o diabo e... E o diabo vencia. Arrastando Jesus. Aí quem vencia era o diabo. Só que o que aconteceu... Daí, aí o que aconteceu? Aí eu vi um monte de coisa, porque logo quando aconteceu isso, começou as pandemias... Mas aí quem entra? Os evangélicos, porque os evangélicos são os primeiros que vão abobinar. É nesse que eu ia chegar, é nesse que eu ia chegar. Porque eles colocaram, falaram assim, tá vendo? Brincaram com Deus, a pandemia aí matou a igreja. Nossa, só que assim, uma coisa que não tem nada a ver com o outro. O que acontece muito com o nosso carnaval e com as igrejas evangélicas, que querem atrapalhar uma cultura que já existe antes do mundo existir. O mundo já é, já tinha a cultura. Então é tudo cultural. Então eles têm que respeitar e aceitar o que é cultura. Respeitar eles e respeitar. É, religião é uma coisa e cultura é outra. E muitos evangélicos foram todos do carnaval. Todos, um monte de evangélicos foi tudo do carnaval. Ah, agora é ex, a ex-rainha de bateria que saia nua, aí agora é evangélica e coloca uma saia arrastando. É como se fosse uma coisa errada, né? Então assim, não tem nada a ver errado. Porque o carnaval, o que acontece no carnaval? O carnaval transforma vidas, o carnaval salva a vida. Verdade. O carnaval traz emprego para as pessoas que realmente precisa. O carnaval ajuda a nossa saúde mental. Você estava comentando. É, como eu comentei com você. O carnaval te traz inclusão social. E o carnaval faz você ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa mais solidária. Porque o mundo do carnaval é solidário. Como eu te disse, eu entrei numa escola, se eu fosse dar gaviões ou qualquer escola, eu ia ser recebido da mesma forma que eu fui recebido na Independente Tricolor. Você está entendendo? Com carinho, com todo o afeto, dependente de eu ser de outra escola ou não. E respeitando a sua posição. A viga, né? A competição é só na avenida. E depois continua a viga de todo mundo. É que nem campo de futebol. Acabou. E voltando ao que você falou. Aquela cena que aconteceu com a gaviões, a gaviões sempre foi uma escola muito forte. E as pessoas, e a mídia fica muito em cima dessas escolas que são fortes. Então, é uma história. O carnaval é uma história. Então, ela está falando do quilombo dos palmares, do zumbi dos palmares. Então, ela tem que pegar a história do zumbi e colocar na avenida, conhecer quem foi um zumbi, que foi um guerreiro, que foi um lutador pelos negros, um cara que lutou, que não queria que os negros ficassem na vida inteira como escravo, que se libertassem. Então, eles vão contar a história. A história. Então, não tem o primeiro testamento, não tem o segundo testamento, porque cada evangélico aí, eles têm a Bíblia deles. Então, eles que fazem a interpretação deles. Entendeu? E como tem o carnaval. Então, a gaviões simplesmente contou a história como tinha que ser contada. Daquela forma. Você entendeu? E as pessoas, a gaviões não queria, jamais, a gaviões tem Deus, todos nós temos Deus, não queria que aquilo acontecesse, fosse uma coisa para ofender alguém, mas sim contando a história como que era dentro do carnaval. Porque no carnaval é a criatividade que você usa. Então, você vai ter que contar uma coisa diferenciada. Entendeu? E foi o que aconteceu. E aí a pessoa pega aquela cena e coloca isso. Mas Deus não tem nada a ver com isso, porque a pandemia já estava lá fora do país. E quem trouxe para nós a pandemia foi os estrangeiros. E que a gente fica pagando o pau.